Fala galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez um jogo novo, o Ragnarok Tactics, quase dá um trava-língua aí para falar, e eu vou estar mostrando para vocês aqui o básico, se eu conseguir eu vou estar fazendo mais vídeos dele aqui, vou fazer um esforço, galera me desculpa aí realmente, eu estou meio sumido, mas é porque o bicho está pegando o meu trabalho, trabalhando muito, ontem mesmo eu cheguei 8 horas da noite, foi só o tempo de chegar, tomar um banho para a academia e chegar em casa e dormir, então assim, está bem puxado aqui, por isso que eu não estou gravando vídeo, enquanto eu estava de férias eu fazia os vídeos de boa aí, beleza? Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui, vou fazer alguns summons e vou explicando aqui algumas coisas, vai ser um vídeo bem básico só para poder estar mostrando o jogo mesmo, eu achei um jogo bem maneiro, gostei muito, tá? E vamos lá, vamos ver se vocês me dão sorte aí, torçam por mim, eu tenho aqui 20 pecinhas dessa aqui de sumon, que eu guardei, tá? Vamos começar aqui com essas essências, nossa falta uma ali para poder fazer dois summons, eu vou estar explicando para vocês direitinho como é que funciona, porque é um jogo novo para mim, o sistema dele é bem diferente, tá? Ele é um jogo de tactics, mas não é aqueles jogos de turno, sabe? Que você tem que ficar, ah, anda tantos quadradinhos e tal, não, ele é bem dinâmico, ele é até um pouco bagunçado, mas eu achei bem legal, depois que você pega o jeito você gosta bastante. Então aqui é o seguinte, eu vou fazer 30 summons, que eu tenho aqui 2.500 também, dessas carinhas, que é como se fosse o diamante do jogo, né? E é o seguinte, eu tenho aqui, a ideia é você tentar pegar os monstros SS, que por enquanto são os mais fortes, não sei se vão ter mais, eu tenho 3 monstros SS, eu dei o azar, futuramente eu não sei se vai ser sorte, foi maior galera, não é Covid não, eu não sei se vai ser sorte, porque para você passar o bicho para 5 estrelas, você precisa de outro bicho igual, sabe? Mas eu acho que eu dei azar, cara, de pegar esse gato suicida aqui de cachimbo e boné, porque olha a skill desse bicho, eu passei ele para 4 estrelas, e olha só, ele aumenta aqui o ataque, mas ele perde 45% do HP dele, e o bicho está lá de boa, batendo nos caras lá, e de repente o life dele cai para metade, sacou? Para ele ganhar uns bônus aqui de 50% de defesa, mais 150% de ataque e tal, assim, né? É bom, mas, sei lá. Futuramente pode ser que ele fique a perda, mas no início eu estou passando a perda. Aí esse pirata aqui eu ganhei também, um pirata aqui que a caveira dele é preta, eu nunca vi isso, mas enfim, ele sumou num curvo que tem 70% dos atributos dele, eu vou mostrar para vocês aqui o útil dos bichinhos, mais para frente eu vou fazer uns reviews direito, tem um monte de bichinhos aqui que não valem nada, e tem uns muito interessantes, eu vou estar mostrando para vocês direitinho. Então, sem mais delongas, pega agora mesmo aí o seu omelete com café, com leite, e vamos lá sumonar, né? Vamos embora para o vídeo não, porque o vídeo já começou. Vamos sumonar. Aí, caramba, eu entrei aqui para poder falar dos bichos, mas eu também entrei para ver os elementos. Ah, tá, tá vendo aqui em cima, na fotinha dos caras, você pode olhar essa caveira aqui, do lado direito tem uma lua, e do lado esquerdo aqui tem uma mão fechada, no gato aqui de chapéu, do lado direito tem um fogo, do lado esquerdo tem uma tesourinha, tá vendo? Fazendo dois dedinhos assim para cima, e aqui nesse poring, nesse angelmon aqui, angelim, ele tem aqui, o elemento branco, e do lado esquerdo, em cima da cabeça dele, tem uma mãozinha aberta. É pedra, papel, tesoura, tá? Os elementos que é forte contra o outro. Então, eu já tenho dois tesouras e um pedra, eu não tenho nenhum papel SS. Eu vou tentar pegar, então, algum papel. Vamos aqui no hatch lab. Esse aqui é papel. Vamos ver. Esse aqui é tesoura. Os bichos que podem vir aqui é tesoura. Esse aqui é pedra. Aqui também é papel. Vamos tentar, então, pegar. Cadê esses aqui? Vamos ver aqui os detalhes que ele fala. Cadê, cadê, cadê? Tem um lugar aqui que mostra reward list. A chance de vir os bichos, tá? Os bichos dourados aqui. Esse aqui são poucos, olha lá. Eu tenho 0.208, uns 0.063% de pegar. Vamos ver aqui o drop rate dos outros, se é tão ruim quanto. Esses dourados são os SS. Aqui já tem uma chance maior, tá vendo? Tem uma chance bem maior. Eu vou tentar aqui, então. Então, vamos lá. Primeira sumonada de 10. Vamos ver o que é que vai dar aí. Normalmente só vem porcaria, né? Mas nunca se sabe. Porcaria, porcaria. Esses bichinhos ali, SP, são material para evoluir, monstro, tá? Ó, veio um S, Dark Illusion, mas... Eu não quero S mais, cara. Olha, cara. Essa mulher da... Essa mulher da lua é boa. Ela dá silêncio e tudo. Eu vou gastar meus outros 30 aqui nesse... Nesse branco. Então, vamos lá. Deseja-me sorte aí. Mais 10. Meus outros 30, não. Meus outros 20, né? Uma parada que é bem difícil nesse jogo é material para você upar os caras, tá? De nível e tal. Aê, garoto! Veio o Moonlight. Boa, boa. Depois eu vou ver ali qual que era a chance de vir. Eita, Joe! Caraca, maluco! Veio dois ACS, velho. Que doido, mano. Que top, bicho. Não, agora pode vir o resto de tudo. Caraca, esse draw. Foi federalaço. Nem existe essa palavra. Acabei de inventar, mas... Rapaz... Eu vou até fazer aqui de novo. Apesar que aqui eu já gastei a sorte, né? Vou tentar fazer aqui. Porque aqui vem uns bichos que batem pra caramba. Então, vamos lá. O maluco veio dois SS, cara. Dois. Aí sim, velho. Pior que ele não dá nenhuma apresentação diferente pra você saber, assim. Pô, agora vai vir uma parada boa. Vem um Worklord, que é novo. É, aqui não vai vir nada de bom. Mas eu tô felizão porque veio dois SS. Tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. E aqui, quando você atinge aqui cinco Summonadas, você ganha aqui esse ovo que você ganha pelo menos um Monstro Classe S. Então, vamos dar uma passada aqui. Ah tá, eu queria ver a probabilidade ali de vir aqueles carinha, né? Agora eu vou lembrar o nome deles, né? Apesar que não tem muito... Cadê, cadê, cadê? Online Dark Hero... Qual que era, hein? Deixa eu ver aqui o nome deles, que eu esqueci. E cadê os bichos também? Aqui, ó. Vê esse bicho aqui sinistrão. Eremês. Sei lá o nome dele. E a outra menina é a Moonlight. Então, vamos ver. Eremês e Moonlight. Vamos ver aqui qual que era a chance de eu ter conseguido esses dois aí. Eremês, 0.208. Ok. E Moonlight, 0.063. Então, ela é uma das super raras, tá? Vamos dar uma olhada ali nas esquisas dele rapidinho, deles, né? Monster. Vamos ver aqui o Eremês, que é o... Ele é Dark. É complicado, porque esse jogo tem tanto elemento. Tá vendo? Aqui a facção dele é Black, né? Ele é de papel, né? Mas ele tem elemento de água. E esse aqui, que deve ser vento, não sei o que que é. Então, vamos lá. Ele causa 148% de ataque, mais 165 de dano. E ele escolhe o alvo que tiver... Escolhe o número de alvo que tiver a menor defesa e a defesa mágica automaticamente. Então, aos inimigos em área. Os inimigos vão tomar... O monstro vai tomar 1.2 vezes dano e o cooldown de 15 segundos. Como é que funciona esse aqui? Ele vai dar um dano em área. Vai escolher a galera que tiver a defesa menor. Pra poder causar mais dano. Então, ele é bem efetivo. Ele custa 5 dessa pedrinha aqui. Tá escrito aqui em cima do Shockwave. Na frente, tá escrito Cost 5. Eu vou explicar o que que é. E aí, esse aqui é o ult dele, tá? Isso aqui. Causa 148% do ataque. Parará, parará. Aí, tá falando aqui que os inimigos monstros ganham 1.2 vezes o dano. Porque quando você evolui os seus bichinhos... Deixa eu ver aqui se isso aqui aparece. É aqui nesse separadinho. Aqui, ó. Você ganha outros dois de você pequenininho, sacou? Que tem um... Que eles ajudam a bater. Vocês vão ver na luta lá. Tá? Então, esse cara aqui, basicamente... Ele... É um atacante. Né? Vamos ver aqui o talento dele. O que que faz? Ele ignora 6% da defesa do inimigo. A condição pra esse gatilho, né? Ele tem que dar ataques normais 5 vezes. Isso vai ser gatilhado não mais do que uma vez. E o que que acontece quando esse gatilho, né? É ativado? Ele lança esse Blood King. O efeito Blood King em todos os inimigos. Que converte toda cura... Em dano. Né? Interessante. Vamos ver aqui essa outra personagem, então, que era rara. Né? Ela era mais rara do que ele. Nossa, que top, velho. Ela era o que eu tava precisando. Eu tava precisando de um Healer. Olha lá. Ela recupera 91% do ataque mágico. Mais 135% para os aliados, né? As unidades aliadas. E 2.5 vezes esse efeito pra monso. O cooldown de 26 segundos. Se custa 7. Isso no nível 1. O talento dela. 10 segundos depois da batalha começar. Não pode ser... É... Engatilhado mais do que uma vez na batalha. E aumenta 3 de MP instantaneamente. É ok. Você precisa do MP pra poder usar essas pedrinhas, sabe? Então, aqui no nível 1. Você precisa de ter 3 estrelas pra poder desbloquear isso aqui. Ela já ganha 20% de efeito de cura e mais 5% de HP. E aqui com 4 estrelas. Vamos lá. Quando ela atacar normalmente 7 vezes. Ele vai engatilhar. Ela vai recuperar 15% do ataque mágico. Mais 100 de HP a cada segundo. Pro aliado monstro que tiver a menor porcentagem de HP. Por 4 segundos. Vai remover todos os efeitos negativos. Então, ela é uma top healer, tá? Gostei demais. Gostei demais. Vamos só fazer uma luta ali pra vocês verem como que é. Beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer um challenge aqui. Uma torre que eu não tava conseguindo passar. Mas aí eu fiz uns upgrades no bichinho aqui e consegui. Quer dizer, consegui não. Vou tentar agora. Então, vamos lá. Eu vou colocar a velocidade mais lenta aqui. Pra vocês entenderem mais ou menos o que tá acontecendo na batalha. Você posiciona, tá? Os seus personagens. Esses três meus aqui. Igual eu falei, os dois gatos suicidas lá. Eu tirei repetido. O carinha do curvo. Esse passarinho aqui. Esse Pidge aí. Ele dá boost de velocidade de ataque e ataque pro pessoal. E esse Poring aqui é o meu carinha que cura. Tá? Então, vamos lá. Vou tirar a velocidade vezes 2. Então, o que que acontece? Os carinhas vão ali. Eu tenho um tempo, tá? Pra poder... Olha lá. Cada vez que eles brilham. Olha lá. Brilhou. Ele curou. Tá vendo? É a skill dele. Brilhou. Ele deu ult. Só que, olha lá. O ult dele, ele perdeu 45% do life pra poder dar aquele ult. Já morreu, viu? É isso que eu falei. O gato suicida. O gato maluco. Aí, ó. O bichinho sumonou o corvo. O corvo tem 70% dos atributos dele. Então, é praticamente um outro herói. Eu gostei muito desse carinha ali. Eu achei ele bem... Bem interessante. E aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. No canto inferior esquerdo tem aqui, ó. 15, 12, agora 13. Isso é tipo a mana, tá vendo? O ult deles gasta igual aqui. O passarinho gasta 6. Aí, abaixou aqui na minha pedrinha no canto inferior esquerdo. Sacou? 6, 5. Eu ainda não tenho power pra matar esses bichos dentro dos segundos que precisa. Por causa de um segundo, cara. Mas, então... Ó, eu coloquei retry, bicho. Eu vou upar aqueles personagens que eu ganhei e provavelmente eu consiga, né? Vou tentar uma última vez aqui. Vou botar esse corvo logo de início, porque esse corvo bate muito e ele crita. Quando sobe esses numerozinhos vermelhos ali, é porque ele tá critando, entendeu? E esse bicho cura o alvo principal, depois ele cura todo mundo a metade do que ele curou o alvo principal. Esse poring é bem bom também no efeito de cura, né? Cura bastante. Não bate tanto, mas ele cura bem. E tá vendo que cada personagem meu tem outras duas cópias pequenas dele que ajudam a bater também. Isso aí é um equipamento que você coloca nos bichinhos, não vem assim não. Só que essa cura lá do poring, desse angelinho ali, é só no início. Você vê que é a segunda vez que ele cura, os outros já não recebem a mesma cura, entendeu? Será que agora eu vou passar? Três, dois, passei. Beleza, passei. Ganho o equipamento de nível 8. Os equipamentos aqui servem pra todo mundo. E quando você ganha equipamentos melhores, tipo assim, você ganha o equipamento... Eu ganhei de nível 8, agora eu vou ganhar um de nível 9, entendeu? Quando eu vier aqui, por exemplo, nos personagens... The Monsters... Vendo esse cara aqui, por exemplo, eu vou aqui em equipamento... Olha lá, vou dar um Equip All. Eu tinha o equipamento de nível 7, agora eu tenho o de nível 8. Então ele só substitui, entendeu? É assim que funciona. Bom, então é isso aí. Por enquanto, né? Um vídeo só introdutório aí pra vocês verem de qual é o jogo. Aqui é o modo história dele. The Adventure. Ele tem aquele esqueminha aqui que quando você fica um tempo, né? Sem você jogar... Tá vendo? Já tem uma hora e 22 aqui que eu peguei essa caixa. Aí você pega as recompensas da caixa. Quanto mais tempo passar, mais recompensas vocês vão pegando, tá? E... Enfim, ele tem um monte de parada aqui. Eu vou mostrando pra vocês mais pra frente. Mas é porque no início agora... Meu... No início agora fica... É muita informação. Então eu vou explicando aos poucos aqui. Então o jogo já tá na Play Store. Recomendo baixar. Tá? Recomendo muito baixar. E eu entrei no servidor 1 aí. O jogo foi lançado ontem. E tá bem bacana. Beleza? Então se você gostou, deixe seu joinha aí. Comente. Desculpe por eu não poder estar respondendo o comentário. Realmente eu tô muito sem tempo. Mas assim que tiver um tempinho, eu vou responder o comentário de vocês aí. Beleza, galera? Falou, valeu, fui. Tchau, tchau.